Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2john, estamos hoje para curtir mais um vídeo da série 2john Sport E o game de hoje é o Steep Slope Sliders, um jogo com um nome gigante, mas que é bem interessante É um jogo de ski lançado para o Saturno, muito bacana, muito bacana mesmo Ele foi lançado também para os arcades da placa Titan STV e depois portado para o Saturno pela Cave Que era especializada mais em jogos de nave né Eu sempre achei esse jogo bem interessante, ele é delicioso de jogar, só falando assim Tem uma trilha sonora bem divertida, bem diferente até né, e relaxante algumas delas Eu sempre achei bem gostoso de jogar esse jogo Já jogou esse game? Já curtiu ele? Gosta de jogo de ski? Então vamos lá contigo conhecer ele Vamos lá então? Vamos lá conhecer ele contigo Este é uma tela de escolha, tem várias pistas para a gente andar né Vamos andar em algumas delas, não vamos andar em todas né Porque esse negócio fica muito grande o vídeo, mas vamos ver algumas delas, vamos lá Este é uma tela de escolha, os personagens temos até alguns para abrir também Então vamos jogar com um personagem daqui do game mesmo, uma menina aqui Eu sempre gostei de jogar com ela E a gente pode escolher as músicas que vão tocar no game É bem interessante E essa que eu gosto pra caramba 3, 2, 1, agora, ela começou Uhuuu! Uhuuu! Assim como em Tony Hawk, o esquema aqui é pegar velocidade E fazer várias manobras né Pegar impulso para fazer várias manobras Inclusive fazendo combos né, combinando elas Cuidado para não cair né Uhuuu! Consegui! Quase deu Quase deu O LR serve para vocês virarem aqui o O esquina, para poder fazer as curvas melhor né a música é bem relaxante eu acho que combina com o clima relaxante do jogo aqui, agora o salto da morte e aí chegamos essa primeira pista é a mais curtinha não tem muito desafio vamos escolher a Xtreme 1 vamos jogar com outro personagem aqui e aí vamos escolher outra música aqui? como esta essa? uou, beijo do gordo o desafio é ir aqui, não consegui e até o final ir pular, o esquema ali algumas vezes eu consigo, hoje não deu, pega muita velocidade, também dá pra pegar essa rampa aqui e dei mole eu fiz inclusive uma versão editada com as músicas mais pesadas desse jogo mas é claro que eu não posso botar aqui né porque senão vamos tomar um frag bonito né talvez já tomemos com essas músicas que tem no jogo já vamos tentar né uhuuu 720 quase deu vamos pegar um embalo aqui uhuuu eu sempre achei esse jogo divertidíssimo cara um dos melhores desse estilo assim que eu já vi uhuuu fiz mais de 1000 ali não, fiz 1000, tinha 1000 ali né 5 manobras, fiz 1000 tá bom arrebentei agora abrimos um personagem novo ali, o boy vamos jogar essa pista Xtreme 2 vamos ver agora o nosso personagem novo que a gente já abriu né vamos ver ele então, vamos ver se ele é bom vou botar minha musiquinha favorita aqui bora uhuuu 340 na primeira manobra aí bem eu lembro que tinha um personagem que a gente abria que ele não fazia manobra mas ele era rápido pra caramba a gente podia usar ele pra fazer fazer tempo né fazer bater recorde de velocidade da pista tem um recorde de pontos e de aqui era uma grande chance de fazer uma grande pontuação por causa ali da queda né se pulei errado dependendo do tempo que você estiver passando aqui nessa parte, às vezes você está passando um trem ali também, é bem interessante dá pra pular em cima do trem e fazer a manobra ali no caso ali não estava passando, depende do tempo que você vai passar ali né 314 pontos, 1267 você tem 5 manobras né, pra fazer, 5 chances de fazer as manobras e depois elas vão ganhando menos pouca ah o trem aqui ó, me confundi legal 358 foi legal né bem bacana né eu gosto pra caramba desse jogo e agora vou deixar com vocês aí né é uma boa dica que o tio deixa pra vocês aí, pra vocês conhecerem também né, é um jogo bem legal do Saturno eu espero que vocês gostem, curtam ele aí também né então é isso aí, vou me encerrando por aqui tá bom espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o seu like se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo se inscreva também então é isso aí galera, agradeço pela presença de vocês agradeço por terem assistido o vídeo até aqui um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau tchau